Música Ei xixi! Na moral! Na moral! Oh! 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 Na moral! Na moral! Putaria que eu vou mandar numa moral 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 Putaria que eu vou mandando uma moral Esse é o plano, putaria que eu vou mandando uma moral Esse é o plano, menina senta no cano Menina senta no cano, oi, 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 oi Mas antes foi planar, esse é o de terro Cês só quatro pra te encaixar Putaria que eu vou mandando uma moral Esse é o plano, putaria que eu vou mandando uma moral Esse é o plano, menina senta no cano Menina senta no cano, oi, 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 oi Mas antes foi planar, esse é o de terro Cês só quatro pra te encaixar Tama quatro pra te encaixar Vou mandando uma mural Esse é o plano Menina assenta um plano Menina assenta um lance Vou te pegar Mais antes de dois planar Esse é o dia e set o capelo Pra que você faça